É ti, o vício é em mim, a polícia é em mim Meu, tá contando mais que notícia ruim Tá indo, Jay, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Fudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Pelão vivaz, o mundo pertence aos que são mais pra frente O do roxo pra f*** abrir os caminhos Pronto pra quebrar, quer cruzar meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Isso é em mim, a polícia em mim Tá contando mais que notícia ruim Tá indo, Jay, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Melhor momento, te quero do lado Joga 24k na plant pra caburar Lambar e trouxe em mim do rosa pra você voar Tendo o que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai f*** na onda Ele quer pagar de simpatia, falou mal de nós Aceitável, se cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, glock canta Vem nós entrocando seu almoço pela janta Patricinha subindo na favela atrás Cozvia ficando bem, quando a sua boca balança Coitá bem, Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Quebre todos os cadeados e o mal caia por terra Vai ver os favelado, o empresário que vem da favela O bicho é em mim, a polícia em mim Arcanda não mais que notícia ruim A traidote, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo, de onde eu vi Cara, joga fumaça pra f*** no carro Balança, espirra pro alto Na treta ela quer Na treta vai sentar no p*** Não foi fácil assim não, coração de luto Eu vou fumar um p*** pra amenizar A merda dura e o tempo vai passar então Vários vão trair, vão Um milhão de falsos mil amores eles passarão Fumando da laje, bateu uma saudade A mente é revela, eu não jogo pelo empate A rua é cruel, mas nós não sente medo Não é segredo, não De restar privado eu paguei o arrego E o som já tá no alto, vizinho já tá puto Não sei se é o barulho, só sei que eu gosto muito Mas pra ficar suave só eu e você Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas crescer no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Tem a melhor momento, te quero do lado Baby, 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 baby 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 Obrigado.